Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. E se eu não falei Águia Automecânica 4x4, errei. É Águia Automecânica 4x4. Por isso o nome do canal é BDA 4x4, que são os bastidores da Águia 4x4. Olha o meu boné que o Dimas adora tanto. Meu boné preto, Toyota. Isso mesmo, Toyota Hilux 2017, modelo Tubarão. Troca da caixa de direção, moçada. Vamos lá? Vamos lá que vocês gostam de ver a caminhonete. Moçada, o sintoma que apresentou nessa caminhonete aqui é... A cliente, a direção começou a roncar, fazer aquele barulho de... Hum... Hum... E nesse barulho, ela trouxe aqui e a direção ficando dura, ficando mais firme. A gente foi dar uma olhada, obviamente, na bomba, já olhamos o... O óleo hidráulico bem baixo, mas muito baixo mesmo. Aí quando o óleo hidráulico tá baixo, tem vazamento. Que o óleo da direção não se consome, ele não abaixa sozinho como o do motor, por exemplo. Aí é o que nós descobrimos, ó. Vazamento na caixa de direção. Esse enforca gato aqui, ó. A gente colocou ele aí. Porque a caminhonete, o diagnóstico dela foi alguns dias atrás. E hoje... Veio trocar a caixa. Então, trocar a caixa, sim, trocar a caixa. O reparo tá em falta. E geralmente, quando é esses vazamentos generalizados assim, ó. Dos dois lados. É sinal que a caixa de direção corre o sério risco de não dar reparo. Aí pra não perder tempo, eu pedi a caixa, chegou hoje. Vamos fazer a troca da caixa de direção, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o vazamento aí na caixa, tá vendo? Vazou tanto... Que chegou a roncar. Dos dois lados. Agora não vai ter mais, entendeu? Quando a gente tirou, né, gente? Tirou ali, tá cheia a coifa, cheia de óleo, né? O milionário que fez o diagnóstico. Ele tirou a coifa assim no dia que ela veio. Cheia de óleo. Netão, Hilux nova, caixa de direção novamente. Pois é, moçada. Você viu aí? Novamente, caixa de direção. Eu vou ver a quilometragem dela daqui a pouco. E já informo pra vocês da quilometragem. Portanto, vamos fazer a troca da caixa de direção desta Hilux modelo Tubarão. Certamente que sim. Quando você estiver com a sua caminhonete e na direção começar a fazer um barulho assim, ó. Hum, 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 hum. Nesse caso aqui era o nível baixo. A gente completou o óleo, parou. Mas como tem vazamento, o sistema não fica pressurizado de acordo, aí fica um barulhinho. Só que pode ter ocorrido o quê? Da falta de óleo, ter andado aquele tempo sem óleo, ter riscado a bomba. Aí a bomba depois, mesmo com a caixa nova, talvez a bomba fique com o barulhinho por alguns dias. Ou persista, ou aumente, enfim. De qualquer maneira aqui, como a gente colocou o óleo, o barulho parou, só uma caixa vai resolver. Essa caminhonete, se eu não me engano, está com 170 mil. Vou confirmar a quilometragem dela daqui a pouco e já mostro para vocês, beleza? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a caixa de direção removida. Vamos ver lá o vazamento onde foi ali e vai ser trocada. Aí quando você troca a caixa de direção, você tem que travar o volante, a caixa de direção, faz a troca do óleo, lava o reservatório do hidráulico, coloca um óleo novo e faz o alinhamento da caminhonete. Beleza, moçada? Então está aí, nada melhor do que ele mesmo, Mr. Hilux, elo milionário, agarrado na orelha. Então vamos fazer aquele protocolo de troca do óleo da direção hidráulica, limpeza do reservatório, tudo, moçada, e junto com a caixa de direção nova. Combinado? Então vamos lá então, vamos fazer mais um serviço Top Gun. Nasceu e é menina, né? Caixa de direção é uma menina. Olha aí. Quebra aqui, gente, as abraçadeiras. Enganchou de novo, moçada, o fio. Enganchou de novo aqui, ó. Olha aí, moçada. Olha aí, ó. Olha o vazamento. Isso, olha esse vazamento aqui. Olha na coifa, olha só na coifa, olha lá. Vai, deixa eu apertar por baixo aqui. Olha aí, moçada. E detalhe, tá? Essa caminhonete, como eu falei para vocês, alguns dias fizemos o diagnóstico, prendemos a coifa, tirou o óleo de dentro e só saindo aqui foi para a casa do cliente. Ficou parado esses dias e agora voltou a fazer o serviço. Olha a quantidade de óleo que escapou da caixa nesses, sei lá, dezenas de quilômetros, talvez 20, 30 quilômetros. Olha aqui. Olha com a caixa de topo ali, tá vendo? Então a caixa de direção da Hilux 2017 é essa aqui. Vamos, removida. Vamos botar uma nova agora, beleza, moçada? Moçada do BDA, Toyota Hilux modelo tubarão, realizando a troca da caixa de direção. Como vocês sabem, no protocolo Águia, temos que colocar o óleo da direção. Olha aqui, moçada. Óleo Repsol, Dexon 3. Óleo semissintético, olha aí, lubrificante de base semissintética. Show de bola. Está aqui o óleo trocado, ó. Protocolo Águia, vocês sabem, né? É feita a troca do óleo. Olha aí, moçada. Olha lá. Novinho, vermelhinho. Olha que beleza. Muito bem. Está aqui o óleo novo, trocado. Vocês viram a cor daquela vermelhinha, né? Vocês lembram a cor que saiu aqui da caixa de direção de manhã? Deixa eu ver se eu consigo pingar a mão um pouquinho. Olha lá. Olha aqui. Preto. Então, estava queimado o óleo também, certo? Netão, KM dessa caminhonete, Netão. Como que pode, Netão? Essa caminhonete aí com 150 mil quilômetros. Isso mesmo, sabe? 156.953. 156.953. Trocando a caixa de direção. Está aqui, ó. Carregador de bateria. Por que, Netão? Carregador de bateria. Estávamos dando uma carga, moçada. Já ficou esses dias parado. E a bateria riou, né, moçada? Como eu comentei com vocês. Essa caminhonete fez um diagnóstico dela há uns dias atrás. Acho que, o quê? Uns 10 dias. 12, no máximo. Há alguns dias atrás. Eu falei para o cliente, ó. Para o cliente, na verdade. A esposa dele estava com o carro. Falei, ó. A senhora deixa na garagem aí até chegar a peça. Fica andando. Se precisar de um socorro, ok, vai andando. Mas quando esse óleo baixar novamente, vai voltar o barulho, roncar e tudo. Ela ficou parada há alguns dias. Aí riou a bateria. Que você sabe. A bateria, depois que ela está no carro e fica sem funcionar, ela perde a carga. Estamos dando a carga nela aqui agora. Para providenciar já, para a gente dar a partida, certo? Aí, quando a gente der a carga nela, a gente faz o seguinte. Ouve a melodia e vê como é que ficou o serviço de troca da caixa de direção. Beleza, moçada? E claro, tem que mandar para o alinhamento agora. Depois que faz um serviço como esse aqui, tem que alinhar. Combinado? Então vamos lá, então. Após a troca da caixa de direção, após a troca do óleo, é feita a sangria do sistema, moçada. E aqui eu estou... Eu estou mostrando para vocês aqui agora. Caminete ligada, pelo cargo da bateria. Olha que a direção nova. Olha aí. Olha só que beleza. Olha só que beleza. Então vamos sangrando o sistema. Vamos escutar a melodia do motor da Toyota por baixo aqui agora? Vamos escutar essa melodia. Vamos lá. Deixa eu colocar o microfone posicionado aqui. Ele não pega ar. Vamos lá aqui. É muita melodia. A dupla Matusalém no serviço da troca da caixa de direção da modelo Tubarão. Olha que beleza, moçada. Óleo novo. Trocado, sangrado. Essa movimentação que vocês viram nas rodas, fazendo a direção girar de batente a batente, é quase que aquilo que a gente faz com o trocóleo de câmbio automático, engatar todas as marchas, certo? Você vai... Quando você exerce a direção na caixa, o óleo que está aqui no reservatório faz a pressão no sistema e depois ele retorna novamente no reservatório. E assim fica nesse ciclo, amaciando a direção, certo? Então tá aqui, moçada. Serviço terminando. Agora já ficou macia. Macia no sentido que eu falo assim. Como é que eu vou explicar? Macia no sentido que não tem aquele barulho, sabe? Ó. Olha a minha mão. Olha que beleza. Olha a minha mão. Tá vendo, ó? Ficou macia no sentido que não ficou aquele... E toda vez que aquele barulho ocorre, aquele ruído ocorre do... Na direção, ela ficava áspera. Você passava a mão assim, ó. A direção ficava áspera. Parecia que estava passando por uma lixa. Entendeu? Uma sensação tátil de passar por uma lixa. Agora, com esse óleo novo, sistema pressurizado, caixa nova, tá... Uma manteiga, vamos dizer assim. Tá muito top. Beleza? Então, o milionário está ali dando aquele confere final ali. E vamos levar agora para fazer o alinhamento da caminhonete. Combinado? É isso aí. Para fazer a remoção da caixa, é necessário também a retirada do peito de aço. E como vocês sabem, o protocolo águia é uma forma superior de manutenção automotiva. Certo? Olha aí, moçada. O milionário tirou o peito de aço, lavou e pintou. Olha só. Olha o capricho aí. Tá um pouco essa luminosidade vindo lá de fora. Eu não tô conseguindo captar aqui a mensagem. Cadê a outra parte? Olha aqui. Olha aí. Olha aí, moçada. Lavado e pintado o peito de aço. Aí você coloca ali, ó. Sensacional, né? Sensacional. Então, moçada, a peça que a gente tira do carro, a gente procura devolver ela na instalação, devidamente lavada, pintada, tudo organizado. Aquele serviço Top Gun. Eu fico falando Top Gun, aí o Henrique fica falando que atrapalha a mente dele. Então, é isso, ó. Hilux 2016, 150 mil quilômetros, trocando a caixa de direção devido ao vazamento. O sintoma que o cliente reclamou, relatou, ronco na direção e a direção trepidante. Ou como eu falei, parece que tava deslizando sobre uma lixa, sobre uma superfície áspera, abrasiva. Agora está devidamente devidamente amanteigada, gente. Seria isso? Pra ficar que nem uma manteiga que ficou? Ficou bom, né? A gente não tá... Chegou, chegou, tava... Estranha, né? Esse é aquele tipo de serviço que eu sempre falo. O cliente vai ver a diferença. Ele vai montar no carro e fala, nossa, como que ficou diferente. Beleza? É isso aí. Olha aí, moçada. Aquele detalhe. Milionário passou graxa branca nos parafusos. Limpou os parafusos graxa branca. Tá organizando ali a capa. Lubrificou tudo, moçada. Diferenciado, né? Diferenciado. Protocolo Águia. Aí, moçada. Tô aqui agora com o meu amigo japonêsinho. Tá aí fazendo esse take pra gente. E eu tô... Ele que é o nosso alinhador oficial. Nosso alinhador terceirizado aqui da Águia Automecânica. É próximo da oficina. Vocês vão perceber aqui, ó. Que eu tô na avenida. Aquela avenida perto da oficina ali. Daqui a pouco a gente chega lá. O quê? Uns 700 metros. E como eu falei pra vocês. A cada direção nova. Com o óleo novo. Ou fluido de direção, né? Como alguns falam. Falam a diferença que deu aqui, moçada. Eu andei na caminete antes, certo? Eu andei nela antes. Com o ronco. E tô andando agora. Firme. E agora que vai alinhar. Aí os pneus ficam devidamente alinhados. Com todo o alinhamento. O que que é o alinhamento, moçada? É você colocar os pneus que tem a sua maior banda de rodagem alinhado com asfalto. Nem pra desgastar e nem pra ficar pegando de maneira irregular. Isso é alinhamento de suspensão. Ou geometria de suspensão. Então, ele vai fazer o serviço de alinhamento agora. E como eu falei pra vocês. Nossa, tá muito boa a direção. Muito boa. Como eu falei durante o vídeo. Corri o risco da como a caixa, a bomba, né? A bomba andou com um pouco baixo. E ela chegou a ruir. É ficar com ruído. Com ruídos. O ruído característico de bomba. Hum. 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 Poderia que permanecesse. Mas não. Tirou totalmente. Tirou totalmente. A caminete está silenciosa. No quesito direção hidráulica aqui. No que diz respeito a direção hidráulica está silenciosa. Muito boa. A gente está chegando aqui agora. Na oficina. Viu? É pertinho. O alinhamento dele aqui. Pra gente fazer. Ter que alinhar e finalizar o serviço. Beleza? Então, a nossa parte aqui na água e auto mecânica está finalizada. Ficou muito bom. Obrigado. Ficou muito bom. O serviço. Nota 10. 156.900. Quase 157.000 km rodados. Caixa de direção nova. Problema vazamento. Certo, moçada? Gostou desse serviço aí? Gostou desse vídeo? Então, você precisa se inscrever nesse canal. É nesse canal que você fica por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4. Olha que interessante aqui. Viu pra mim aqui? O bom e velho e famoso relógio da Hilux, da Toyota. Relógio digital. Alguns ficam criticando. Eu acho style demais esse relógio digital aqui. Vamos acertar ele? Como soltou a bateria e a bateria descarregou. Agora são 16 horas e 37 minutos. Então, a gente vem aqui. Faz de acertar. No H, você aperta e pressiona e segura. E vai até a hora que você necessita. Essa Hilux nova é o relógio de 24 horas. Então, 16 horas. Certo? E agora os minutos. É só segurar apertado nos minutos. E 37 minutos. Olha lá. Você segura aqui. 35, 36, 37. Pronto. E 16 horas e 37 minutos. Beleza? Viu aí? Até acertar o relógio da Hilux, você aprende aqui neste canal. Então, não perca tempo. Se inscreve aí. Dê essa força pra gente. E compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço.